O quarto lote de restituições do Imposto de Renda 2023 começa a ser pago na próxima quinta-feira. Segundo informações da Receita Federal, mais de 6 milhões de contribuintes vão receber cerca de 7 bilhões e meio de reais. O fisco também deve pagar aproximadamente 6,6 bilhões de reais para mais de 5 milhões de contribuintes não prioritários que entregaram a declaração até 29 de maio deste ano. Os pagamentos das restituições do Imposto de Renda 2023 serão feitos em 5 lotes.